Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Lari E a proposta do vídeo de hoje é usar as minhas coisas mais caras Geralmente as importadas, né? Mas eu vou focar em usar meus itens mais caros pra vocês verem Hoje eu vou fazer os olhos primeiros e eu vou começar preenchendo a minha sobrancelha Eu vou usar a paixinha da Miss Lari porque eu não tenho nada caro ou importado pra preencher as sobrancelhas Eu pinguei um pouco de diluidor aqui na pastinha Eu usei o diluidor da Ana Paula Marçal, um dos meus favoritos, é excelente Meu tom aqui que eu vou usar é o marrom claro dessa vez Ele é bem acinzentadinho E eu vou realmente preencher minhas sobrancelhas só pintando mesmo ela Sobrancelhas preenchidas agora, ó, ficou assim Eu gosto dessa pastinha da Miss Lari, mas realmente ela só funciona diluída, tá? Quando você comprar ela, você tem que levar um diluidor junto Ela seca assim na primeira semana Bom, agora vamos pro corretivo Eu vou usar aqui, né, minha aquisição mais cara Que é a paletinha da Criolante Corretivos E ó, a minha versão vem seis corretivos Tá surradinha a bichinha, né? Cês viram? É porque eu usei bastante, viu, gente? Principalmente usando profissionalmente Eu vou usar aqui esse tom É o D1, ó D1 Pincelzinho língua de gato Vou pegar um pouco do corretivo aqui Eu não acho que ele precise diluir Eu acho ele até olhosinho, viu? E vou passar em toda a pálpebra Vou definir minha sobrancelha ali em cima também, né? Contornar ela Eu contorno só aqui na pálpebra, tá? Eu não contorno em cima Não gosto Apliquei o corretivo, ó Agora eu vou vir com a esponjinha Essa esponjinha também pra mim foi cara Porque eu paguei uns 45 reais nela Eu não lembro a marca Mas eu lembro que ela foi cara desse jeito, tá? Ela tá úmida Ela é pequenininha assim, ó E eu vou vir com batidinhas aqui Pra alisar todo esse corretivo, sabe? Pra deixar ele bem esfumadinho Pra gente poder vir trabalhar com as sombras Bom, esfumei todo o excesso do corretivo Agora vamos vir com a sombra Eu vou usar essa paletinha aqui minha importada da Morphe Ela é a Oh Boy 25D E ela é totalmente de marrons Ó Só tem marrons nela Marrons quentes, marrons rosados Só realmente marrons opacos Só marrons Vou vir com o pincelzinho aqui Um pincel também caro Da Dye Makeup Esse aqui é o 143 Os pincéis da Dye Makeup Custam em volta de 45 reais 45 reais você compra um kit inteiro Né? Mas ok Vou vir com esse tonzinho aqui Ele é um tom de marrom Como eu posso escrever? Mais neutrinho aqui Ele puxa pro quente Mas ainda é neutrinho Ó Peguei um pouco E como sempre Vou começar aqui no finalzinho do olho Aplicando a sombra Pra depois esfumar Mostrando com mais detalhes agora A paletinha da Morphe Ela é realmente toda de tons de marrons Tem 25 cores, tá? Eu fiz alguns swatches pra vocês verem Eu acho que o custo-benefício dela vale a pena Principalmente pra profissionais Eu vou esfumar aqui A sombrinha Mesmo o pincel Eu só tirei o excesso E a gente vai vir esfumando aqui Continuando aqui no final do olho Né? Meio pro final Depois de esfumar a sombrinha aqui Tá vendo? Só ela Você já esfumou Já construiu um esfumado mesmo É uma sombra só Fácil de fazer E com o sujinho Que tá no pincel Eu fui trazendo o tom Aqui pro início do olho, ó Do meio pro final Aqui em cima Perto da sobrancelha Por que que eu faço isso? Porque dá mais profundidade Aos meus olhos Então deixa os meus olhos Com a impressão de De que tem côncavo ali De que tem mais espaço, sabe? Quando eu abrir o olho A sombra não vai sumir Então eu gosto de fazer Esse fundinho aqui, ó Do meio pro final dos olhos Esfumando com a mão bem levinha Só pra trazer a sombra, ó E eu nem peguei mais sombra E olha o quanto pigmentou Fiz aqui do outro lado A mesma coisa, tá? Vou vir com o pincel limpo E só vou dar mais uma esfumada geral aqui Pra dar acabamento, sabe? Pra ficar mais difuso Por que, gente? Porque esfumar não quer demais, né? E, gente Vocês devem estar olhando a minha pele Achando que eu tô olhosíssima, né? Mas eu estou suando muito Está calor no Rio de Janeiro Como sempre E eu estou suando muito, tá? É por isso Bom, mas enfim Vou dar aqui uma esfumadinha geral E agora, como é um esfumado glam Eu vou pro brilho, né? Que a gente tem todo direito E é um olhinho super fácil Uma sombra, um brilho Pronto Acabou, minha filha Acabou, tá ótimo Pra qualquer festa, pra qualquer evento Eu vim aqui com a minha colinha importada É da NYX Ó, ela é tipo um creminho Tá vendo? E eu pego um pouco desse creminho Ó, dou batidinhas aqui E dou batidinhas aqui Na parte que não tem nada, tá? Ó, um pouco de batidinhas Pra aplicar a cola Agora eu venho com o nosso pigmento Que eu vou usar aqui Também é um pigmento mais caro É da Secrets Makeup Esse aqui é o 46 Ó a tampinha dele Secrets Makeup E vou vir com um pincelzinho de sombra, ó Achatadinho Pega o pigmento Tira um pouquinho do excesso aqui E vou colocando aqui no início do olho Com batidinhas, sabe? Realmente Só soltando o brilhinho aqui nesse início Onde tem a colinha, tá? Ele é no estilo rose gold Com fundo rosado E partículas douradas Bem fininho Apliquei o brilho dos dois lados, ó E essa colinha aqui da NYX, gente Essas colinhas em pastinha Eu recomendo só pra pigmento, tá? Pra glitter grosso Tem que ser aquela cola líquida Porque na minha opinião Eu acho que essas colas em pastinha Apagam o glitter grosso Deixa ele mais opaco Além de não colar tão bem, tá? Então realmente Isso aqui é pra colar pigmentos Dependendo do pigmento Você nem precisa de uma cola assim Eles são tão fininhos Que já dá pra colar No próprio corretivo, por exemplo Com a bruma Tem várias possibilidades Bom, vou voltar aqui Com o pincelzinho Que a gente usou Pra aplicar a sombra Sem pegar sombra, tá? Sem nada E vou dar uma esfumadinha Ao redor desse brilho Pra tirar qualquer marcação Pra deixar tudo bem esfumadinho Agora eu vou vir com o iluminador Aqui da Inglot Famosinho Tals, né? Esse aqui é o Sparkling Dust Ó E aí Eu coloquei um pouquinho aqui Pincelzinho lápis Tá vendo? Pincelzinho de detalhe Eu vou pegar um pouco desse iluminador E vou fazer um cantinho de luz aqui Ó Um pontinho aqui Bem no cantinho lacrimal, tá? Olha, eu fui concentrando aqui Mas fui trazendo o iluminador Pra cima do meu pigmento aqui Pra não ficar nenhuma divisão Ó Aí ficou assim Agora eu vou fazer um delineado aqui Usando o delineador da Inglot Em conjunto aqui Com o diluidor da Inglot também O Duraline Eu pinguei uma gotinha do Duraline aqui Pincelzinho de detalhe Bem pequenininho É da Macrylan É o B120 Vou aqui pegar o delineador Será que fica fácil? Mas um delineado gatinho É mais difícil do que esse delineado infinito, né não? Vou fazer o delineado infinito hoje Porque eu acho que as pessoas têm menos experiência com o gatinho, não é? A maioria das pessoas acha um delineado gatinho mais difícil E como o nosso esfumado glam é pra ser mais fácil Eu vou fazer um delineado daquele que não puxa gatinho, tá bom? Então, ó Pincelzinho aqui Vou vir traçando Ó Ele é bem preto, gente Bem Ó, você vai dando carimbadinhas leves, arrastadas, sabe? Sem pressa Olha, ele é bem pretinho, tá vendo? Eu fiz um traço Vou vir com um pincelzinho também da Macrylan de detalhes Só que esse é fofinho E antes que seque aqui Eu vou esfumar esse delineador no finalzinho aqui Sabe? Leves arrastadinhas pra gente ir esfumando ele aqui Cuidado pra não subir Então se concentra só nessa parte Arrasta assim pra baixo, sabe? Pra o preto não subir Esfumei, tá vendo? Eu não precisei de sombra preta Eu não precisei de nada Só o delineador mesmo E eu fui esfumando, puxando, sabe? Pra ficar mais alongado Gatinhado assim mesmo, sabe? Então, só isso, ó Eu consegui esfumar Tá ali, bonitinho Não vou vir com nenhuma sombra preta Nada O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui com o nosso tom de marrom Com o mesmo pincelzinho Pouquinho de nada dele, viu? Pouquinho mesmo Tô pegando certo? Pouquinho de nada do tom E vou passar aqui em cima Um pouquinho só Só pra esfumar Tirar qualquer marcaçãozinha Só pra esfumar Voltei com cílios colado, ó E, gente, esse modelinho aqui É aquele básico chinês Que tem em tudo quanto é lugar Que começa menor E aumenta no final, sabe? É esse estilo Ó, ele aqui Tá vendo? E tem dois pares dele Sabe? Ele é bem naturalzinho Eu coloquei dois pares Porque eu gosto de cílios, né? Tô usando a cola da Atelier Paris hoje E, gente, minha cola, assim Favorita da vida Nenhuma cola bateu essa daqui Pela quantidade que vem O pote não é dos melhores Mas, assim Gente do céu Ela quase que arranca meus cílios natural Pra tirar, entendeu? Maravilhosa mesmo Confio muito Vou colar aqui o cílio desse lado Vou precisar de espelho Ó Menina, encostou, colou Ó Pronto Encostou, colou Gente, eu acho essa cola, assim Meu Deus do céu Sério Um milagre na minha vida Como esse modelo de cílios Combinou com a maquiagem, né? Porque eu fiz a maquiagem mais gatinha E, ó, o cílio também sobe o final dos meus olhos Aqui ele fica pequeno Então ele não tampa o brilho, sabe? É bem bom esse modelinho Aproveitando que eu tô sem a pele feita Eu vou limpar aqui embaixo, né? Com um lencinho Ó, me ajuda até a dar um corte aqui no final Na sombra Bom, vamos fazer a pele agora Eu deixo pra hidratar agora, né? Já que eu pude limpar a minha pele novamente, né? Tirar as sombrinhas que caíram Agora eu vou hidratar Eu não tenho nenhum hidratante importado Então eu fui no que eu paguei mais caro Que foi esse aqui da Colos Se eu não me engano Eu paguei perto de R$40,00 R$40,00 e poucos Não vale a pena por esse preço, tá? É um hidratante muito comum Ele é, sabe? Um creme gel É levinho É gostoso Mas, assim R$40,00 e poucos reais Eu tava esperando mais, né? Bom, vou hidratar a minha pele aqui Todinha Ó Baixo dos olhos Todinha assim Não em cima da sombra, né? Mas, bom Vamos espalhar aqui bem Tudo A base importada que eu vou usar hoje aqui É a da Milani A minha cor é a 01 Creamy Vanilla Ó Ela é em pump Vou colocar assim Vou colocar, tipo, uns dois pumpzinhos aqui Esponjinha úmida E vou vir com batidinhas Espalhando em todo o rosto Olha a cobertura que ela me proporciona Olha É uma cobertura excelente pra mim Pro meu gosto Mas, assim, uma base que se diz Base e corretivo Eu esperava, tipo, uma cobertura mais alta Sabe? Mas, assim, pra mim Esse tipo de cobertura já tá bom Ó Ela cobre bem É de média a alta Você pode construir camadas, né? Esse tom fica certinho em mim Ó Passado no rosto inteiro Como ela diz que é base e corretivo Eu vou voltar com o pinguinho dela aqui, ó Na esponjinha menor Pra usar como corretivo, né? Eu vou voltar com um pouco dela, assim, nos dois lados Porque eu quero usar o corretivo da Criolan também, tá? Vou voltar com o corretivo da Criolan aqui, o D1 E ele é bem amarelinho e claro, né? Então eu vou colocar um pouquinho Só pra, tipo, iluminar aqui minha olheira Que eu quase não tenho Mas iluminação é bom Esfumar com a esponjinha Do mesmo jeito Batidinhas Esfumei o corretivo, né? Gente, eu tô suando Será que dá pra ver? As bolinhas aqui de suor Enfim, né? Hoje eu vou fazer meu contorno Meu blush molhado também Com os corretivos da Criolan Então eu vou vir com outro tom aqui Esse é o D9 Ó, as numerações ficam assim, ó Escritas aqui atrás Esse é o D9 E eu vou vir com um pincelzinho aqui Da Ruby Rose É o F04 Vou pegar assim, ó Não preciso diluir, gente Eu acho eles muito molinhos já E eu vou vir igual eu faço o seco e tudo mais Com batidinhas aqui, ó Na região que eu faço o contorno Batidinhas leves, ó Subindo pra testa E agora você pode fazer o seguinte Você pode tirar o excesso do pincel E esfumar com ele Com batidinhas e tudo mais Ou com a bundinha da esponjinha E vir esfumando aqui, ó O que você achar mais fácil Mais prático O que deixar mais esfumadinho Esse tom de contorno É realmente um tom de contorno Ele é mais acinzentado Combina com a minha pele Vai deixar um contorno mais difuso Olha, gente Eu acho super fácil de esfumar E olha como parece que pertence à minha pele Eu acho contorno molhado lindíssimo, gente Lindíssimo mesmo Com o mesmo contorno, mesmo tom Só que eu troquei o pincel Pra aquele língua de gato Que eu já usei antes E eu vou fazer o meu contorno do nariz Naquele estilo que afina, tá? Então eu vou fazer uma listrinha fina aqui Em diagonal, ó Do meio do meu nariz Indo pra ponta, ó Tipo isso, tá vendo? Olha, vai ficar assim, ó As listras em diagonal, ó Dos dois lados Fechando aqui em V na ponta, sabe? Eu faço do meio pro final do nariz Porque aqui em cima meu já é fino Se eu afinar mais aqui em cima Aqui vai parecer maior e mais largo, entendeu? Agora pra esfumar isso aqui Eu gosto de vir com um pincel de esfumar De olhos mesmo E vir com batidinhas pra esfumar Mas sem tirar desse local aqui Senão a gente vai perder esse efeito E sem esfumar demais Sim, um contorno de afinação Ele tem que ficar presente, tá? Tem que ficar meio marcado Pra dar o efeito de afinar Olha, eu vou vindo com batidinhas Se precisar, tira o excesso Volta e dá mais batidinhas Na paciência Contorno feito, né? Como blush agora Eu vou usar esse corretivo avermelhado Aqui da paleta da Criolan Ele é o D32 E, gente, eu acho ele perfeito pra blush Vou vir com um pincel de blush Esse aqui é da Macrylan, tá? É tipo um pincel de pó pequeno Vou pegar assim Com batidinhas Um pouquinho do produto E vou vir aqui na região do blush E dar batidinhas também, ó Pra esfumar esse blush cremoso É o mesmo esquema do contorno Ou você tira o excesso do pincel E vai esfumando com o pincel Ou com a esponjinha Eu vou vir aqui com a esponjinha, ó E vou dar batidinhas aqui Misturando com o meu contorno Hora de selar essa pele Eu não tenho pós caros Porque é uma coisa que eu gasto muito Então eu tô sempre procurando o mais barato possível Tá? Vou usar mesmo a esponjinha que a gente tá usando, ó Pegar o pó E eu vou fazer baking de novo, tá? Enfatizando as áreas que eu preciso, ó Dando aqui contorno pro meu contorno, sabe? Definição pro meu contorno No nariz também vai me ajudar A dar a impressão de que tá mais fino Olha, é assim que vai ficar com pó, tá vendo? Enfatizando onde precisa Selando onde mais precisa Aqui no bigode, ó Tá raçoando muito No nariz eu coloco o pó em diagonal também Pra, tipo, justamente definir aquele meu contorno em diagonal Pra dar a impressão de que eu afinei o meu nariz, sabe? E aqui eu vou deixar o pó agindo um pouquinho Agora eu vou vir com o pincel de pó limpinho E vou varrer, tá? Em cima do contorno, do blush Vou varrer tudinho aqui, ó Varre bem, esfuma bem Se você quiser achar que precisa Você pode vir com o blush, o contorno de novo, né? Na versão seca Pra enfatizar eles mais Pra deixar eles mais aparentes Eu acho que aqui tá excelente Então eu não vou enfatizar nada Vou vir aqui com o iluminador só O mesmo da Inglot, tá? E vou passar no rosto O pincelzinho de iluminador Ó, peguei um pouco aqui E vou aplicando Minha pele tá selada Então eu posso ir já esfumando, tá? Mas lembra que eu falei Que se você pegar costume Em aplicar tudo com batidinha é melhor? Ó, então ó, batidinhas primeiro E depois eu esfumo Eu dou uma polida nesse iluminador Passar aqui, ó Boca Queixo E no nariz Pra manter o meu contorno em V Eu vou pegar com o dedo Bem pouquinho E vou colocar assim Na pontinha e aqui Eu vou aproveitar também E voltar com aquele pincelzinho De detalhe E vou fortificar aqui no cantinho Por causa do corretivo aqui embaixo Deu uma apagada nele, né? Então eu vou acender ele aqui Um pouquinho de novo, tá? Será que vocês acharam Esse tutorial fácil? Assim, a pele eu sei que não foi Mas os olhos, né? Que o meu objetivo Era ensinar um esfumado glam fácil Eu espero ter atingido Porque assim Na minha lógica Ele é fácil porque Eu usei um tom de sombra Pra criar o fundo Foi um único marrom Depois eu só colei um brilho Assim, bem fácil Ele praticamente esfumou sozinho E tal Por ser fininho E passei iluminador No cantinho Então Sei lá Pra mim é fácil Voltei com o lado pronto Aqui embaixo O que que eu fiz? Peguei o inglote novamente Com o mesmo pincelzinho Que eu fiz delineado E vou passar aqui Na linha d'água, tá? Realmente pintando Toda a minha linha d'água Gente do céu Eu vou ficar com esse olho preto Uma semana Porque esse delineador aqui Ele é cabuloso, minha filha Misericórdia E eu vou voltar agora Com a minha paletinha Pincelzinho de detalhe Pequenininho E vou usar o mesmo tom Aqui embaixo Vou esfumar aqui Perto dos cílios Bem pouquinho Eu não gosto daqui Grosso Nem nada Ó Só pra dar um fundinho aqui Vou finalizar aqui Passando rímel, né? Tanto em cima Quanto embaixo Pra pintar bem Os meus cílios de preto E vou passar um batom Que eu ainda não escolhi Eu vou ver aqui Um que combina E já volto Voltei Gente, desculpa a repetição Mas eu tive que passar O Letícia de novo Ai, gente Eu olhei pra essa maquiagem E falei Um batom Letícia Ficar tão lindo Então Eu contornei minha boca Com batom Letícia Da Bruna Tavares E vim com o lip oil Da Da Pop, ó No meio Pronto Ficou esse conjuntinho aqui Super combinando com a make E, gente Essa foi a make de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não sai daí Que vem o close Música 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 Take com a câmera frontal Do celular Em luz natural Pra vocês verem Como a pele tá Sem tantas luzes Não fica tão forte assim E aqui dá pra ver bem O contorno do meu nariz Um contorno marcado Não quer dizer mal esfumado, tá? Ele tá presente Mas não tá mal esfumado Então é isso Eu sempre quis gravar Esses takes Pra vocês verem a diferença, ó Pele bem bonita Gente, essa foi a maquiagem de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tanto de ver os produtos em ação Ou a maquiagem em si Bom, é isso, gente Obrigada pela companhia Beijos Tchau, tchau 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 Tchau